...importante pra você. Rachão, é importante pra você, Ferruja? Você gosta do Rachão? Com certeza, só falta você... por alguma coisa muito importante. Caso contrário, não perco um final de semana aqui. Espero a semana inteira pra vir jogar meu futebol. Ah, já me falaram isso aí. Alguns dos entrevistados falaram que pensam durante a semana mesmo. Eu aguardo a semana inteira pra chegar aqui e jogar bola. É o único momento que eu só penso no futebol, não penso mais em nada. E o pessoal aqui, você gosta dele? Você acha que esse pessoal é gente boa? O pessoal é tranquilo, sim. Já teve o tempo que não era tão tranquilo, mas hoje em dia... o pessoal que frequenta aqui... todo mundo... muito gente boa.